Muita gente me pediu para comentar acerca da decisão da Justiça Federal sobre a suspensão das multas por vídeo monitoramento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. A Justiça Federal do Ceará, por solicitação do Ministério Público Federal daquele Estado, suspendeu, a partir do dia 5 de setembro de 2019, as infrações por vídeo monitoramento que violem a intimidade. Para que você saiba melhor do que estamos falando, quando se fiscaliza no trânsito por câmeras, nós temos as infrações consideradas automáticas. As câmeras, por si só, registram o cometimento da infração e esse registro, posteriormente, é ratificado por um agente de trânsito e essa notificação é expedida para o usuário. Mas existem infrações de trânsito por câmeras que não são feitas de forma automática. Requer a necessidade de um agente de trânsito estar olhando em tempo real. Desse tipo de infração que estamos falando neste vídeo. As infrações por vídeo monitoramento. Ou seja, câmeras que estão filmando em tempo real. E existem agentes de trânsito olhando para essas câmeras e, ao constatarem infrações, autuam na forma como se estivessem presentes lá no local. Então, essa fiscalização por vídeo monitoramento é feita manualmente, a partir da constatação de um agente de trânsito lá na central. Ele está olhando em tempo real. Inclusive, há determinações de que essas infrações, essas autuações, não possam ser realizadas com gravações. Então, é expressamente proibido. O Dena Trans já se posicionou em relação a isso nos casos em que o agente de trânsito deixa gravando e aí depois volta às imagens e analisa as imagens minuciosamente. Não se pode trabalhar dessa forma. As autuações feitas por vídeo monitoramento devem ser realmente em tempo real. Ou seja, estou olhando para a câmera, constatei a infração, lavro o auto de infração. Bom, mas essa decisão da Justiça Federal, que apesar de ter sido lá no estado do Ceará, tem sim validade em todo o território nacional, foi movida por conta do órgão executivo de trânsito lá de Fortaleza, a AMC, depois de ter adquirido câmeras de alta precisão, em que você pode ter até mesmo um zoom de 20 vezes com altíssima precisão, e que, segundo a decisão da Justiça, por solicitação, mais uma vez, do Ministério Público lá do Ceará, Ministério Público Federal lá do Ceará, de que violaria a intimidade, preceito, garantia constitucional. Mas essa anulação dessas infrações só estão atreladas para os automóveis e veículos de quatro ou mais rodas. Elas não se aplicam a motocicletas, motonetas, ciclomotores. E, nestes casos, quando violam a intimidade, ou seja, são realizadas infrações que ocorrem dentro do veículo. Principalmente as infrações de dirigir com apenas uma das mãos, dirigir falando ao celular, utilizando junto ao ouvido, manuseando, digitando, ou até mesmo sem cinto de segurança. Essas são as principais infrações atingidas por essa decisão. Apesar disso, a decisão lá da Justiça trouxe um elemento que ficou meio contraditório, que também proíbe a fiscalização oriunda da Lei 13.290, que é a utilização dos faróis em rodovias, mesmo que sejam em trechos urbanos. Então, por mais que tenha sido algo para não violar a intimidade, mas também atingiu essa questão do farol. Na decisão se garantiu ainda que, mesmo as infrações que foram apuradas antes de 5 de setembro, que foi o início da vigência da medida, serão passíveis de ressarcimento junto aos órgãos de trânsito. Portanto, qualquer pessoa que se sentiu lesada dentro da sua intimidade, baseada nessa decisão, ainda que tenha sido antes de 5 de setembro, poderá recorrer e solicitar o ressarcimento dos valores que foram pagos. A decisão exigiu ainda que os órgãos de trânsito, nos casos que podem ser flagrados pelo vídeo monitoramento, e aí entra todos os casos de estacionamento proibido, em fila dupla, na contramão, quem transita na contramão de direção, quem faz uma operação de retorno proibido, nesses casos, deverá haver um total detalhamento do ocorrido para que não restem dúvidas. Vale lembrar que a regra da fiscalização por vídeo monitoramento iniciou apenas em estradas e rodovias e, posteriormente, uma resolução do CONTRAN incluiu também as vias urbanas. E a ideia é que se fossem constatadas infrações, em que o agente não precisasse estar, mas pudesse estar observando tudo o que acontece naquele lugar. Espero que essa informação tenha sido útil. Você que já conhece o canal, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. E você que não conheceu o canal, se gostar de trânsito, assunto aqui nunca vai faltar. Portanto, inscreva-se. Encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom.